Agora vamos falar sobre uma jovem, um jovem, na verdade, identificado por Márcia da Silva Costa, de 18 anos, que morreu após sofrer um acidente de motocicleta na PI-477 em Pedro II. Vamos ao vivo, né, falar agora sobre esse caso que aconteceu aí na região. Me conta aí, boa tarde pra você. Boa tarde, Ana Paula, boa tarde, Emanuel. Satisfação estar aqui com vocês no Fala Piauí. Olha, Ana, o caso aconteceu aí por volta das 19h30, na PI-477, que liga ao município de Pedro II, tanto a Milton Brandão, como também limite com o Ceará. Segundo informações que nós coletamos também no local, é que a motocicleta não foi identificada também por ter partido ao meio. E segundo informações também que nós pegamos com o soldado, não é? É que eles estavam perto dessa localidade de Pichoneta, quando eles foram informados desse acidente. A dinâmica ainda não é precisa, não se sabe o que de fato aconteceu, como aconteceu esse acidente, mas há também suspeita que foi um veículo de autoporte, um caminhão, um caminhão baú, enfim, pelo estado que ficou a motocicleta. Segundo o soldado, não é? A nossa equipe de reportagem, afirmou que quando foram informados e se deslocaram em direção a essa localidade de Pichoneta, que ficava na entrada da localidade onde essa jovem, de 18 anos, sim, a Márcia da Silva, onde ela infelizmente foi óbito no local, informou que no meio do caminho, um outro carro parou a viatura, informando que estavam com uma criança, que é uma criancinha, um rapaz, de aproximadamente um ano, estavam levando ela juntamente com essas pessoas lá para o hospital particular, que é o Santa Cruz. E aí, a guarnição chegou no local, infelizmente, constatou óbito e viu ali a necessidade de ligar para o SAMU, óbito, é óbvio, né? E, ao ligar para o SAMU, veio até o local, colheu o corpo da pessoa e levou para o necrotério aqui do município para fazer um exame de necrópsia, né? Felizmente, o estado da criança é bom, é saudável, mas está em observações também, ela teve escoriações no rosto, né? Mas, infelizmente, a mãe, de apenas 18 anos, foi óbito no local. Só para concluir, no caso, para saber como é que foi mais ou menos a dinâmica, o veículo, né? Precisa que a família se dirija até a delegacia para pedir uma investigação, porque próximo, um pouco próximo do local, na saída, porque foi sentido esse veículo, moto, não se sabe, animal, enfim, mas, provavelmente, um veículo, ele estava em direção à cidade, do município de Pedro II. Então, próximo ao local, existe uma empresa que tem câmera de segurança. Então, vai ficar a critério da família, mas, infelizmente, a gente se consterna com essa situação. Volto com vocês no estúdio. Muito obrigada, Vitor, pelas suas informações, diretamente de Pedro II.